Um primeiro tempo muito equilibrado, onde as duas equipes estavam procurando um pouco o jogo, um jogo bem truncado, um jogo de contato físico muito forte. E na nossa entrada na segunda parte, o professor pediu para a gente ter um pouco mais de posse de bola, até porque a gente estava, acho que, entrando um pouquinho no jogo deles, de transição, para reter um pouco a bola, ficar com a posse de bola, mas ser objetivo. Eu acho que em alguns momentos da partida faltou ser objetivo, como você falou, um campeonato tão difícil, um dos mais difíceis do mundo. Era importante a gente começar a competição ganhando. Infelizmente, não conseguimos três pontos, agora é levantar a cabeça que no meio de semana tem mais uma partida importante fora de casa. Olha, ambiente espetacular para jogar. Jogar com a menos o segundo tempo todo, não é fácil. Enfrentar essa torcida do Corinthians, que junto com a torcida do Galo, para mim, são as duas maiores torcidas em termos de atmosfera, de motivação, de incentivar o seu time. Estou sendo corretado de parabéns. Parabenizar o grupo do nosso jogador, nossa comissão, que tem inteligência para jogar com o jogador a menos. Corremos para caramba e sair daqui com esse um ponto, acho que a gente tem que comemorar, porque não é fácil jogar com o jogador a menos aqui. Só tenho gratidão a Deus, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. Porque a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que passa, só tenho gratidão a Deus por tudo que acontece em minha vida. E continuar desfrutando e aproveitando desses momentos. Espero continuar escrevendo uma linda história aqui nesse clube, que é para a gente a tanto tempo. Você viu o lance do Fagner em cima do Saratio? Eu fiquei em dúvida se pegou ou não. É o árbitro que tem que fazer isso. Agora, se o árbitro não tem moral e o VAR não tem moral para chamar, aí tem que tirar a licença deles. Porque na jogada, Luísa, a gente vai mostrar daqui a pouco aqui, eu não tinha visto, mas depois que eu via o joelho do Saratio, não tem como, velho. Aí o VAR não chamar é um absurdo. Talvez por isso ele foi substituído. Não sei. Que o Fagner tinha que ser expulso. Eu, na rádio do Crack Neto, eu não vi o lance por total. Tem o lance agora aí? E depois a gente conversa com a Luísa aqui. Aí, ó. Tem o lance. Aí, ó. Meu irmão, ele dá uma agulhada. Tá. Agulhada que ele dá. Bota aí no Slow Motion. Na isso, no Slow Motion. Ó. Ele acerta dois. Ele acerta até o saco do cara, que você quer saber. Ó, dá uma olhada, ó. Ó. Que é isso, cara? Guilherme. Agora, olha onde está o juiz. Por favor. Olha onde está o juiz. É o melhor posicionado. Precisa de VAR. Isso. Ó, segura. Olha que ele dá o bico na bola. Que ele é acostumado a fazer isso. Parou aí. Dá o bico na bola. Dá o bico. Parou. O início do Campeonato Brasileiro, um campeonato que nós sabemos que é muito desafiante, muito difícil. Não há adversários fáceis, portanto. E os lutados provam isso mesmo. Calhou-nos o primeiro jogo em casa. Contra um dos candidatos ao título, até pelos investimentos feitos. E uma equipa que tem uma consistência de jogadores já há algum tempo que joga junta. Portanto, é uma equipa fácil. Um jogo que, na primeira parte, levou-se muito para a dimensão física. Muito de duelo. Uma equipa que encaixava muito. Portanto, a partir desse momento até acabámos por tirar a vantagem disso com a expulsão de um jogador. Portanto, sequer que eu vou já iniciar por aí, até sequer que eu fale da arbitragem, apesar de... Eu não sou muito apologista disso. Portanto, cada um faz o seu trabalho da maneira que sabe e que pode. Portanto, agora o juiz... Portanto, e já disse isto mais do que uma vez, eu não gostaria de ter essa função. Acho uma função dificílima. Portanto, é o único que... O mundo inteiro está de olhos nele. Portanto, é o único que não pode falhar. Portanto, percebemos também que tem família. Portanto, e com certeza que faz as coisas de forma honesta. Isso aí ninguém... Não há dúvida nenhuma. Portanto, porque também quer continuar. Portanto, é avaliado. Na segunda parte, ele estava a compensar uma coisa que ele tinha que ir errado, mas que acertou e fez muito bem. Portanto, repare que não é possível num jogo de futebol, na segunda parte, haver 60% da bola estar parada e 40% de tempo útil de jogo. Portanto, quando se vai em algumas reuniões e que se pede principalmente para valorizar o espetáculo, temos que começar por algum lado. Portanto, e nessa perspectiva, repare, há uma situação até gritante de que o Yuri está no chão, o árbitro deixa durante algum tempo o jogo por seguir e nós recuperamos uma bola e o jogador do Atlético Mineiro deliberadamente envia-se para o chão e rapidamente ele... Não pode ser. Não pode ser porque assim há uma dúvida gritante de critérios e depois causa o caos no campo quando o árbitro é o principal homem de girar a saúde do jogo. Portanto, eu acho que ele até foi mal para os dois lados em alguns momentos, portanto... Mas eu não vou bater mais nele, portanto, ele fez o melhor que... Ele ganhou os riscos aqui. A gente sabia da importância de começar um campeonato brasileiro vencendo. Não aconteceu. E aí, dentro da partida, com alguns erros que podem acontecer da arbitragem, acontecer, isso irrita, isso é normal, isso é de ser humano. Então, acho que é como eu falei, acho que os responsáveis têm que sentar, analisar e conversar entre eles para poder melhorar ao longo do campeonato.